Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta Capeta, buceia do caralho Ô buceta, cabeluda, fodeu tudo Me derrubaram aqui, só que a sua casa Não, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Foda caralho, você quer ver essa porra Bora, cumpadre, ajuda o maluco, tá doente Vem, vai pra cá, vai pra cá Negativa, negativa, negativa Negativa, negativa, negativa Vem, negativa, vem, negativa Vem, negativa, negativa Mais, 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 porra Fica calado, não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O que você botou também? Não interessa, falou maluco Eu gosto da câmera, muito o fone pra mim e tudo Mas que vocês não querem falar com você? Ah, morre? É 37 anos, caralho Bora, fora do chão, porra Que que você quer, moça? Não vai dar não Que não vai dar, não vai dar essa porra Sai de casa e comi pra caralho, porra Tô vendo que serve com essa cabeça aqui Essa parte aqui da frente Fudeu tudo Fudeu, puta que pariu Ai, puta buceta Foi no vizinho Puta que pariu Cacete da porra na angola Caralho, tô fudido Buceta cabeluda, olha que regaço que fez Puta que pariu da buceta Gente do céu Meu tudo foi para no vizinho Puta que pariu Puta que pariu Tchau